E se eu pegar o Octane e colocar a skin do antigo Top Blocks? Vamos ver como ele fica na partida? Bora lá! Começou, lá vou eu! Ah, quase que acertei! O cara mandou pra longe. Nossa! Nossa, errei tudo. Agora salvou ali. Nossa, o que eu fiz? E aí? Ai, ele cheiro. Nossa, atrapalho cara. 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 Ele cheiro. Nossa, atrapalho. Nossa, atrapalho cara. 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 Na descrição. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Muito obrigado, até a próxima.